Você inseriu uma lista de figura, mas agora quer saber como insere uma lista de gráficos. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar como fazer isso, ok? Eu sou Douglas Chibb, do canal Guia da Monografia, e eu prometi para vocês 30 vídeos durante 30 dias, um por dia. E esse é um dos vídeos dessa série. Eu quero que você, se você não viu ainda os vídeos da série, dá uma olhada na descrição do vídeo, você vai encontrar os vídeos, tá? Então hoje eu vou falar como você vai inserir isso lá dentro do Word, como seria uma lista de gráficos, ok? Vamos lá no meu computador que eu vou mostrar isso na prática. Vamos lá, hein? Como seria a lista de gráficos, ou tabelas, ou qualquer outra coisa que não seja a figura, porque é da figura a mais simples. Então eu vou fazer aqui, já deixei alguma coisa, peguei um texto e já é pronto. Então olha só, aqui eu tenho um gráfico, né? Então eu tenho que fazer essa referência desse gráfico. Eu deixei o texto aqui, né? Para poder facilitar para mim. Então olha só, eu tenho esse texto, eu vou pegar ele, né? Vamos supor que eu não tenha nada. Então eu vou clicar com o botão direito em cima desse texto e vou mandar inserir uma legenda. Quando ele vem aqui, ele vem a legenda figura. O que eu vou fazer? Eu vou ter que criar uma legenda aqui, nova, para gráfico. Então eu vou clicar em novo rótulo e aqui eu escrevo gráfico, tá? E ok. Então agora eu tenho um rótulo. Vou clicar aqui e vou colocar o rótulo. E aqui eu posso definir abaixo ou acima. Algumas pessoas têm dúvida em relação a BNT. O normal é embaixo, mas muda de instituição para instituição. Então é importante que você veja o manual da sua instituição, se é em cima ou embaixo, tá? Então eu vou clicar aqui e vou clicar. Ó, pode perceber que ele ficou fora das normas aqui no nosso modelo do Word. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você pode baixar esse modelo com esses estilos. Eu vou clicar em figura. Ele já faz a configuração para mim aqui, tá? Eu devia ter colocado com acento gráfico, mas enfim, errei. Ok. Aqui embaixo é a mesma coisa, né? Ó, vou tirar esse aqui e já está pronto. Vou clicar aqui com o botão direito. Vou inserir a legenda. Então eu vou colar aqui a legenda. Vai ficar abaixo. Abaixo, aqui já está no rótulo gráfico, ó. E vou acionar. Está fora desconfigurado. Eu vou configurar. Tá, eu fiz com dois aqui para você entender. Vou voltar aqui lá em cima na introdução. Vou subir acima do sumário. E aqui tem a lista de figura. Só que abaixo da lista de figura eu quero colocar a lista de gráfico, né? Lista de gráfico. Então eu vou até copiar aqui. Vou clicar aqui no final da lista de figura. E vou pressionar a tecla Ctrl. Que é uma tecla que tem uma legenda assim, ó. CTRL. Apertar ela. Vou segurar. E vou apertar o entra uma vez só. Dei entra e soltei. Ela vai criar uma quebra de página aqui. Eu vou colar. Isso daqui já vai estar configurado no estilo capa. Mas se não estiver, você seleciona e clica no estilo capa. Então você vem aqui. Clica na parte de baixo. E vai virar lá. Vai em referências. E vai ter aqui, ó. Inserir. Legenda, né? Inserir índice de ilustrações. Você vai clicar e inserir índice de ilustrações. E aqui, ó. Você vai escolher. Agora tem a opção de escolher gráfico que você criou. Então você vai escolher o gráfico, tá? E vai clicar em OK. Quando você fizer isso, ele já vai fazer a legenda pra você. Tá? Se tiver um recuo aqui, ó. Você pode tirar esse recuo. Deixa eu selecionar aqui. Pra ficar certinho. Tá? E pronto. Ficou a lista. Ah, tá aqui. A lista de gráfico. Gráficos. Ok? Então é isso. Bem simples. O mesmo serve pra qualquer outra coisa, né? Todos os índices são dessa mesma forma. Você pode criar novos índices ou não. E vai fazendo a lista de figura, né? Lista de gráfico. Lista de tabela. Funcionando da mesma forma. É só você fazer o mesmo. Porém, quando for gráfico, você muda pra tabela. Quadros. Aí fica a seu critério, tá? E tudo aqui abaixo da lista. Você vai fazendo abaixo da lista de figura, tá? O próximo viria aqui abaixo. E aí vai continuando, tá? Então eu espero que te ajude essa aula. E vejo você amanhã na próxima aula. Deixa um comentário. O que você achou dessa aula? É muito importante pra mim. Eu não sei se eu tô no caminho certo. Eu só sei se você falar pra mim, tá? Deixa um comentário. E também se você tiver alguma dúvida dentro do Word que esteja relacionado a TCC. Posta aí nos comentários que eu tô fazendo essa série de 30 vídeos justamente pra isso, né? Pra resolver esse tipo de dúvida. Então deixa aí que eu gravo um vídeo especificamente pra você, tá bom? Então te vejo amanhã na próxima aula. Até lá e bons estudos.